Mandelão de malandro, porra, não peita, respeita DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Vem sentando, vem, vem pulando, vai Volando, vai, sentando, vai Vem sentando, vem, volando, vai Vai sentando, vai No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o chute Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou farce No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o chute Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou farce Doi no escuro e nós pode, pode Revolar, tirei o shot Esse amarrão no meu decote Sabe que eu te deixo forte Doi no escuro e nós pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Doi no escuro e nós pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Toma, toma, vai novinha Sem se apegar Toma, toma, vai novinha Não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Na vagina Sem se apegar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai novinha Toma, toma, vai novinha Não procura o da Não procura o L7 da ZN, não. Ninguém é de idade porque não está em outro planeta, né? É só mais uma do trio. MCW, DJ Idade e DJ L7 da ZN, tá?